Seu amor, é preciso compreender meu irmão Só assim eu vou saber como bate o coração de Jesus De Jesus, toda vez que a tristeza chega Se é claro eu não puder caminhar A canção que vou ouvir é o som do coração de Jesus Bate o coração de Jesus Bate o coração de Jesus Não há dor que ele não possa curar Não há mal que vai pra sempre existir Eu só sei que posso ouvir A canção do coração de Jesus Vamos juntos essa prece cantar Nossas mãos a de Jesus encontrar Já podemos ressuscitar Como bate o coração de Jesus 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 Amém 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 Amém